Muito bem, colegas estudantes, bem-vindos à quinta aula do nosso módulo de gestão aqui do curso de Biossegurança e Cidadania, oferecido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, aqui pelo campus Macau. Meu nome é Ricardo Machado e hoje a gente vai falar sobre qualidade, ferramentas da qualidade. Para melhor falar com vocês de perto aqui, vamos tirar essa captura de janela e aumentar aqui o meu gosto um pouquinho, ficar mais imponente. Dizer para vocês que nós vamos estudar então o que seria aqui a qualidade, né? O que vocês imaginam aí, o que seria a qualidade de um produto, o que seria uma pessoa de qualidade, o que seria aí um curso de qualidade, uma instituição de qualidade, né? Que coisas esse produto, esse processo, esse serviço, esse comércio, né? deveria ter para que você considerasse ele de qualidade. Então, o que é que é qualidade, né? A qualidade de um produto, será que a qualidade está imutida somente no produto, por exemplo, um celular de qualidade, um computador de qualidade? ou se um serviço tem qualidade, por exemplo, eu vou cortar o meu cabelo, será que esse serviço foi feito com uma boa qualidade? Também um trabalho de qualidade, né? Onde eu vou trabalhar, como é executado esse trabalho, será que isso é feito com qualidade? O que é qualidade de vida? Estamos até lançando aí um curso de qualidade de vida e trabalho, né? Então, o que seria uma qualidade de vida, uma vida boa, né? Para as pessoas? Então, vários fatores aí que envolvem a qualidade. Eu lancei aí para vocês, dessa turma, uma nuvem, né? Uma proposta de colocar uma nuvem dizendo o que você entende que é qualidade, né? Então, várias pessoas contribuíram. Só que eu não falei assim, qualidade de produto, de processo de serviço, né? Falei simplesmente qualidade. Então, algumas pessoas entenderam que a essência das coisas, a qualidade está associada à confiança, né? A qualificação, a fé, também aqui uma particularidade, um dote, né? Talvez um dote financeiro, né? Uma dotação de algum quesito, né? A perfeição, a eficiência, né? Então, várias coisas que talvez se eu pedisse agora no final dessa aula, vocês, essa nuvem sairia diferente, né? Vamos ver. Então, quando a gente fala em qualidade de produto, de processo, né? As primeiras coisas que vêm, assim, a qualidade é a adequação ao uso. Aqueles jargões, né? O atendimento de requisitos. Ah, a qualidade é a ISO 9000. É seguir a ISO 9000, né? Qualidade é satisfazer o cliente. O cliente é nosso rei. Qualidade é a exigência do cliente ou de um parceiro, né? Nesse caso aqui, o parceiro pode ser outra empresa que trabalha junto comigo, por exemplo, a gente fornece, que vai receber os materiais que eu produzo para agregar o produto dela, né? Ou serviço, né? Ah, a qualidade pode ser uma exigência governamental, por exemplo. O que é um veículo de qualidade? Ah, tem que seguir as normas do Detran. Um padrão... Ah, não. A qualidade é um padrão internacional. Seguir o padrão FIFA, né? Seguir o padrão internacional é uma coisa de qualidade. E aí você gostaria de ter um selo de qualidade. Imagina você ter esse estampado no seu produto, né? Puta, esse produto realmente tem qualidade, né? Ele poderia ter um valor agregado maior, ele poderia vender mais, né? E, no caso da biossegurança, um selo que todo mundo tem que ter, né? É o selo do Ministério da Agricultura, é o selo da inspeção federal. E o Ministério da Agricultura mantém até auditores nas empresas de alimentos, né? Precisamente de alimentos aí, de pescado, de carne, principalmente, né? Para garantir a qualidade desse alimento, claro, para a segurança, para a saúde pública, né? Segurança do alimento. Uma coisa bem sagrada, né? Assim, ovacionada, né? Quase religiosa na qualidade, é o ciclo PDCA, né? Então, o que seria isso? É você planejar, né? Fazer, checar se isso foi feito da maneira como foi planejado, e aí agir para manter, do jeito que é, ou para adequar esse processo de trabalho, né? Essa operação ao planejamento, né? Então, está aí o ciclo PDCA, também é conhecido como ciclo da melhoria contínua, que é uma coisa que a gente escuta muito quando fala em qualidade, né? Melhoria contínua. Onde é que começa a qualidade? Será que a qualidade começa no produto? Na década de 70, a gente, quando falava de qualidade, falava de controle da qualidade. Então, você tinha, na verdade, requisitos do produto em cada fase do processo, e se tinha o controle, principalmente o controle dimensional. Você ia lá, ó, sabe? Esse lote está refugado, porque as peças estão fora do tamanho, fora do padrão, né? E o amigo ali, o técnico que cuidava do controle da qualidade, era um cara outeado na empresa, né? Os operários detestavam ele, porque ele simplesmente mandava refazer o serviço, né? Todo um lote de trabalho. Então, imagine aqui no começo do século, né? Em 1920, 1930, você queria um produto de ostentação, um produto tecnológico, né? Quem tinha um relógio desse na parede era uma pessoa de bom poder aquisitivo. O relógio acorda com pêndulo, né? Então, o que é uma qualidade para esse produto? Ah, ele ter resistência à cupim, ele não fazer muito barulho, ele poder não atrasar a hora, né? Quando você ouvia o horário no rádio, tinha que bater aqui com o relógio, ele durar bastante tempo, a corda que a gente dava ali, ele tinha uma mola, né? Tinha que ter um visor bem legal, de preferência uma marca. Mas será que a qualidade começa aqui no produto? Para produzir um bom produto, eu tenho que ter também um bom processo. Todos os produtos são artesanais, feitos aí por um artífice, né? Então, aqui está o torneiro mecânico. Então, a qualificação desse funcionário, os requisitos aqui da máquina, né? Requisitos dimensionais, o jeito como é feito, né? O processo de trabalho também pede qualidade. Se tem um bom produto, tem que ter um bom processo. Nem sempre o meu produto é uma coisa física. Ah, e o meu processo nem sempre é feito por uma operação só. Por exemplo, vamos tomar um cafezinho na confeitaria. Eu aqui não estou vendendo café. A gente está vendendo uma experiência. Então, você quer, claro, chegar na confeitaria e ser bem atendido, ter lá um ambiente climatizado, não ter ruído, você conseguir conversar com a pessoa, às vezes ter um som no ambiente, ter um cheiro agradável, ter um café, claro, na qualidade que você quer, saborear, né? O doce que você espera receber. Então, seria qualidade no comércio, né? E ainda tem os serviços, os serviços. Então, imagine aqui esse jardineiro. Qual é o produto desse jardineiro? Ele não está vendendo plantas, né? Ele está vendendo um serviço de manutenção de jardim. Então, tem o jardim muito bem podado, muito bem preparado, adubado, florido. Vai ser aqui o serviço, né? Mas, sim, um serviço de entrega, um serviço de manutenção, outros tantos aí, né? Cortes de cabelo, massagem, maquiagem. Então, é claro que nesse serviço aí no comércio, né? Muito se assemelha à qualidade de processo. Tem que ter um processo bem feito para ter um resultado adequado. Então, o sistema da qualidade, na verdade, ele tem uma... Tem que ter controles, né? Então, se cria aqui um sistema de documentação, onde eu vou ter ações preventivas e ações corretivas, aqui do trabalho, para que eu consiga chegar naquele requisito, aquelas especificações que o meu cliente deseja. O meu cliente, claro, é o cara que vai pagar pelo que eu faço, né? Então, eu vou ter que, claro, ter um controle de qualidade no processo, vou ter que estar gerindo, né? Conformidade, que são esses desvios do padrão, né? E, claro, ter documentação. Para isso, se faz treinamento, né? E eles têm que também ter o autocontrole. Não ter só um fiscal da qualidade, um auditor interno ou externo, mas que todo mundo faça parte de um sistema de qualidade. E, para isso, tem que ter aqui princípios, né? Então, quando se faz aqui... Se pensa em implantar um sistema de qualidade numa empresa, a primeira coisa são essas três... Esses três itens aqui, que seria a visão da empresa, aonde queremos chegar, né? A missão, para que nós existimos, e os valores fundamentados em que eu vou desenvolver a minha missão para chegar até a minha visão. Isso tudo junto se chama política. Quando a gente fala de política, a gente já lembra logo de um político, né? Mas não necessariamente aqui a política eleitoral. É claro que a sua empresa, ela vai estar sendo eleita pelo seu cliente. Esse cliente nem sempre é o consumidor final, pode ser uma outra empresa, né? Que vai comprar, por exemplo, as matérias-primas que eu estou fabricando na minha empresa. Imagina que eu faço aí embalagem, vou vender embalagem para o McDonald's. Então, claro que eu vou ter que produzir de acordo com os requisitos de qualidade do McDonald's. Eu posso usar qualquer plástico, qualquer papelão, para produzir, ou qualquer logomarca logomarca naquela embalagenzinha do hambúrguer, né? Então, eu vou ter que ser aqui eleito, claro, pelo meu cliente, e às vezes é outra empresa. E às vezes é o meu consumidor final mesmo que vai consumir ali o meu produto, o meu serviço, né? O meu trabalho, né? Então, para isso, eu tenho que ter uma certa visão. Quem sou eu? Onde é que eu quero chegar? Para ter visão, você não precisa ser um ser iluminado, tá? Você precisa estudar. Você tem conhecimento, Você tem que ter visão, então, aqui duas visões distintas de futuro. Bill Gates e o nosso amigo Jobs, Steve Jobs. Então, o Bill Gates imaginou o seguinte, eu não quero fabricar computador, não quero fabricar hardware, quero fabricar um software, um sistema que vai rodar em qualquer hardware. E aí eu deixo a fabricação dos computadores aí para a IBM, né? Que era até uma empresa onde ele trabalhou, né? Ou para outras pessoas, né? Nessa fase que estavam se fazendo microempresas, né? As empresas de garagem, que se chamava. Uma delas era a Apple, né? E o nosso amigo Jobs aqui da Apple, ele entendeu diferente. Ele disse, não, eu quero produzir um computador. Eu vou fazer um sistema que só funcione no meu computador. Inventou aí o Apple I, depois o Apple II, foi um grande sucesso, né? Recomendo que vocês assistam o filme aí do Jobs, muito legal. E aí, até que ele chegou no Macintosh, né? E depois vários produtos revolucionários aí, como o iPad, né? O próprio celular, aí, iPhone. Então, são visões diferentes. Qual é a melhor visão? Todos os dois tiveram uma boa visão, né? De futuro. Na verdade, se eu não me engano, é o Jobs que diz assim, que a melhor maneira de prever o futuro é você criar ele, né? Tá? Então, não são pessoas comuns, né? São pessoas que têm uma certa visão. E, claro, quanto mais a gente estuda, mais iluminado a gente fica, né? Tem um ditado popular que a ignorância é uma benção. Então, quando você é ignorante, você não consegue enxergar os problemas do futuro e talvez você seja mais feliz, né? Ou talvez você sofra sem perceber que está sofrendo, né? Então, estudar, eu acho que é sempre bom. Quanto mais eu estudei, mais é oportunidade de entender na vida, né? Estude você também. Bem, existem dois princípios controversos aqui na qualidade, né? Então, o que seria uma controvérsia, uma disputa de forças, né? Um dos princípios é o seguinte, faça certo desde a primeira vez. Evite as falhas, né? E o outro princípio é esse aqui, melhore continuamente. Então, por que é controverso? Por que se eu comecei certo, eu não preciso mais melhorar, né? Na verdade, é bem, muito difícil você começar certo, né? Você sempre tem que buscar... Deixa eu sair aqui da frente. Você sempre tem que buscar aqui uma melhoria contínua. Se não, você vai gastar a sua energia aqui, não vai sair do lugar, né? Imagine se todos esses quatro meninos aqui estivessem puxando a corda para o mesmo lado, é claro que teria mais sucesso, né? Dentro da qualidade, claro, a gente procura um padrão internacional, porque às vezes o meu cliente não é da minha região, né? Então, eu tenho que ter um padrão. Imagine, por que eu fabrico aí uma tomada de determinada dimensão, né? Eu tenho que seguir uma norma, senão não vai caber o eletrodoméstico que eu vou fabricar, não vai encaixar o plugue, não vai encaixar nessa tomada, né? Então, tem que ter um padrão. E a palavra padrão é ISO. Só que esse ISO aqui não significa exatamente padrão, é bem conveniente, né? Mas ele significa International Organization for Standardization, né? Uma organização internacional de normatização. Escreva como vai fazer e registre como fez. Basicamente, o sistema da qualidade é isso. Vamos começar pela ISO 9000, a mais famosa, né? A primeira série de normas aí, a ISO 9000 voltada à qualidade do processo de fabricação. Então, como seria isso? Quais as etapas do processo? Como eu fabrico o meu produto? Cada empresa vai ter um processo diferente, né? Então, eu vou padronizar isso em programas, em processos, procedimentos padrão, né? Como é que eu faço o meu café? Como produzir o sanduíche do McDonald's? Eu tenho ali um roteiro, né? Um procedimento. E aí, eu vou padronizar tudo na minha empresa e aí, eu crio uma auditoria interna para ver se eu estou executando aquilo daquele jeito. E depois, eu chamo uma auditoria externa para auditar a minha documentação de planejamento e também de execução e ver se eu estou seguindo isso. E aí, me dá o famoso CEDU, né? Da ISO 9000, um certificado, né? Outra norma, a ISO 14000, que trata da gestão ambiental. Então, aqui é um sistema também de documentação que vai dizer o que eu faço, qual resíduo eu gero, como eu consumo a minha energia, como eu vou dispensar ou retornar a minha embalagem dos meus produtos, o impacto ambiental que eu estou gerando, né? Como eu trato disso, né? Então, a documentação. E a terceira seria a questão da segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho. Então, como eu estou cuidando da saúde de quem produz, de quem executa os meus procedimentos, e aí eu posso tirar essa também a certificação da ISO 45000. É uma série de normas, a ISO 45000, né? Eu tenho que evitar, gente, sistemas concorrentes. Qual é o problema de sistemas concorrentes? É eu ter um sistema de qualidade ambiental e outro de segurança que são conflitantes. O sistema de segurança diz que você tem que usar uma luva. E aí você não diz como é que vai descartar essa luva. E aí eu crio um problema ambiental, né? E eu também não me diz em qual momento eu vou ter que usar essa luva. Então, lá no procedimento, por exemplo, de qualidade da ISO 9000, não sinta essa luva no processo. O melhor, para eu não ter um sistema concorrente, sistemas concorrentes, eu ter um sistema integrado. Se não, eu vou ter que ter um sistema para cada coisa, um treinamento para cada coisa, né? O ideal é agregar toda essa questão de qualidade, qualidade no processo, qualidade no produto, qualidade ambiental, qualidade de serviço, no meu sistema de qualidade. É isso aqui, é um sistema de gestão integrada. Os mais modernos agora estão tratando dessas quatro coisas. O meio ambiente, a qualidade de processo, a segurança e a saúde do trabalho, e a responsabilidade social. A Petrobras se chama de SMS, né? Saúde, meio ambiente e segurança. Na fala do Rio Doce também usa esse sistema SMS, né? Algumas outras empresas trabalham com QSMS, qualidade, saúde, meio ambiente e segurança. E os mais modernos, QSMS, RS, né? Então, seria qualidade, segurança, meio ambiente e responsabilidade social. E é claro que esses sistemas têm que conversar entre si. O grande problema de sistemas concorrentes e da qualidade, né? Se você não for comprometido com o sistema, você faz de um jeito e na hora da auditoria, você tem que preencher os relatórios do jeito que deveria ter feito, né? Às vezes você não tem coragem de dizer como você faz e depois tem que escrever como deveria ter feito, né? Então, isso gera muito trabalho, você acaba tendo que ter uma outra equipe só para botar em dia, né? Essa questão de controle, né? Do sistema. Isso não é bom, isso é muito dispendioso. O melhor é você padronizar o seu sistema real, ao melhorar ele, claro, para não cometer nenhuma ilegalidade. E aí tem um sistema de gestão integrado. E para que serve tudo isso? Para que realmente eu tenha uma empresa de qualidade, que eu tenha uma organização, que eu preste um serviço de qualidade. No caso aqui do IFRN, eu prestei um serviço público de qualidade. Qual é a nossa missão? Gerar e propagar o saber. Qual é a nossa visão? Ser a melhor instituição de ensino do Brasil. Através de um sistema de rede, que a gente chama de rede federal, né? Qual é a nossa política? Atender os requisitos legais, atender o nosso cliente com qualidade, formar um cidadão crítico, formar, não formar somente um executor de tarefas, né? Replicante, né? Mas sim formar uma pessoa que possa criar tarefas, uma pessoa que tenha esse olhar político, até pode ser um bom gestor também, né? E também ser um bom cidadão. Principalmente formar um cidadão. E aí a minha estrutura de documentação, ela segue aqui, vou ter essa figurinha do Império Romano, vou ter aqui essa figurinha do Império Romano, para mostrar o que é o tático, o que é o estratégico, né? Então, o que seria o operacional? O operacional seria o legionário, o soldadinho lá na ponta da lança, né? Acima do soldado, a gente tem um decurião, que é um soldado mais especializado, que ele comanda dez soldados. E acima de dez decuriões, eu tenho um centurião, né? É um centurião que manda nesses dez decuriões, que vai mandar em cem de legionários, né? O centurião é aquele carinha que tem o chapéu mais alto ali. É o cara mais difícil de eu conseguir matar, né? Tem que ser protegido. Porque se eu matar o centurião, a tropa se perde, né? A legião se perde. E eu tenho ainda aqui o chefe de legião, que a gente vê nos filmes aí do Império Romano, né? Então o cara comanda toda a legião da Bretânia, né? Aquela região lá. Então assim eu tenho aqui o estratégico, que seria o plano mestre, um plano maior, onde eu vou dizer quais são os modelos dos meus programas, e dos meus planos. A diferença de plano e programa, a gente viu na outra aula, né? Que é... O programa tem data marcada para executar as tarefas, e o plano não necessariamente, né? E é no plano mestre que eu vou ter a política. Qual é a nossa visão, qual é a nossa missão, quais são os nossos valores, né? E depois eu vou fazer os programas, que seria o nível tático. Então seria aqui o centurião, né? Não é o chefe de legião, mas o centurião. Qual é a tática, né? Como eu vou fazer para resolver os meus problemas na hora do combate, por exemplo, né? O modelo dos meus procedimentos de trabalho, como eu vou executar, como eu vou criar procedimentos de trabalho. E eu tenho o operacional, que seriam esses próprios procedimentos. Então a sequência dos processos de trabalho, né? E os modelos de relatório de execução, que nesse caso aqui, deixa eu tirar a minha imagem, né? São os controles. Pronto, um dos controles, gente, de produção que se desenvolveu aqui na década de 60, 70, né? Foi o Kanban. O Kanban, o sistema de controle de processo japonês. Depois da Segunda Guerra Mundial, aqui o Japão teve que se reerguer, né? Começou copiando as coisas, produzindo produtos de baixa qualidade, né? Mas no final da década de 70, o Japão já estava produzindo muita coisa de inovação, né? Principalmente os eletrônicos, né? Marcas como a Sony, né? Que até hoje aí fazem sucesso, né? Então eles tiveram que desenvolver um sistema de produção. Na época não se tinha computador, né? Então se usava esse controle por cartões. Kanban, então é cartão, cartão sinalizador. Então como seria isso? Eu tenho que produzir somente o necessário, porque eu produzir para ter estoque intermediário é muito caro. Eu ocupo espaço, eu tenho muita matéria-prima nos processos intermediários. Então os japoneses começaram a produzir por um cartão. Você colocava as coisas dentro de uma caixinha e o cartãozinho no fundo da caixinha. Quando aquele componente acabava, naquela etapa do processo, esse cartão ia para o painel Kanban do setor que produzia esses subprodutos aí, esses componentes para aquele setor. Então as minhas caixinhas, quando elas ameaçavam ficar vazias, já rapidamente chegava uma caixinha cheia, né? Eu colocava esse meu cartão lá daquela caixinha no painel. A gente pode ver ali o painelzinho verde, né? Verde escuro ali, amarelo e depois vermelho. Então o verde é tudo bem, não precisa produzir. Quando chega no amarelo é o alerta, ou está na hora de começar a produzir. E quando chega no vermelho, quer dizer que as caixinhas lá estão todas vazias, né? Então eu vou parar a produção do setor, o setor subsequente ao meu, né? Então é um painel grande, visual. Eu não sei qual é o produto daquele setor que eu tenho que produzir naquele dia, né? Então se chama de sistema Kanban de controle. Os americanos foram lá estudar isso, chamaram de just-in-time, né? Então produzir no tempo, justo no tempo, produzir somente na hora que eu preciso do material. E esse cartão, modernamente, a gente chama de hashtag, né? O que é uma hashtag? É uma etiqueta de rastreamento que se usou inicialmente nas malas, né? Para poder não perder a mala dos passageiros no aeroporto. E a gente usa hoje na internet, né? Vou botar a hashtag e tal no minha... Vamos seguir a hashtag, vamos fazer subir a hashtag, né? Hashtag um Brasil melhor, né? Aí todo mundo que escreve alguma coisa sobre o que acha de ser um Brasil melhor, põe aquele jogo da velha ali e aí na internet eu consigo rastrear isso, né? Uma tag é um cartão, uma etiqueta, né? Então seria um sistema de rastreamento. Modernamente, a gente já não usa mais esses cartões, né? Eu trabalhei lá na década de 90, em 1997, era uma empresa nacional chamada Siemens, lá em Curitiba, né? E eu ajudei, trabalhei lá na implantação do Cambam, né? Então a gente já tinha lá um código de barras no cartão. Então quando a gente movimentava esse cartão para o setor, onde ia produzir aquele produto, para o meu setor, né? Já bipava o código de barras e isso entrava num sistema computacional e a pessoa já sabia lá que tinha que mandar aquelas matérias-primas lá para aquele setor, para que aquele setor conseguisse produzir aquelas 100 unidades, 200 unidades lá daquele cartão, né? Aquele cartão correspondia lá a uma caixinha, né? Às vezes a caixa é grande, né? Dependendo do material. Lá tinha muita coisa de componente eletrônico, né? Mas tinha umas coisas maiores também. Uma fábrica de centrais telefônicas. Então hoje em dia você não precisa mais nem do cartão físico. Você põe um rastreador, tipo uma etiqueta dessas que a gente apita quando alguém vai roubar uma roupa de uma loja, né? Põe isso na caixinha e eu movimento a caixinha. Boto a caixinha lá para o outro setor. Quando passa no setor, já bipa, dá um sinal no computador lá para aquele setor saber que tem que encher aquela caixinha. Então vamos ver aqui umas ferramentas da qualidade. Se você colocar aí na internet agora, no Google, né? Ferramentas da qualidade. A primeira figura, a primeira que eu achei foi essa daí. Então, ferramentas da qualidade, né? Se lembra que uma ferramenta não serve de nada se você não sabe usar, né? Você vai tentar bater o prego com a chave de fenda, né? Então não dá muito certo. Tem que saber usar. Então são várias ferramentas da qualidade que se usa para resolução de problemas, para controle, por exemplo, a carta de controle, o histograma, e o diagrama de dispersão para fazer controle de qualidade estatística, né? O diagrama de parede, que seria ali os blocos, né? Um bloco para fazer o fluxo de um processo, o próprio fluxograma, né? Chamado de PERT-CPM, né? O método aqui para resolver problemas é o diagrama espinha de peixe aqui, o estical, onde você vai colocar na cabeça do peixe a solução do problema, né? E nas espinhas ali, você vai colocar as causas desse problema, então você saber em qual espinha você arrancar, você trabalhar para poder chegar naquela solução melhor ou evitar que aquele problema ocorra novamente, né? E a folha de verificação, que a gente chama modernamente de checklists. Tudo isso dá para fazer eletronicamente, né? Dá de se trabalhar, e se usa vários sistemas para poder usar essas coisas. Eu vou destacar um aqui, que é bem também dessa década de 60, lá do pós-guerra, no Japão, que é o 5S, né? O 5S é um programa de cinco censos, aqui no Brasil a gente trabalhou para censos, né? Só para dizer que começa com S também, né? Então o japonês elegeu aqui cinco coisas para se ter qualidade no processo de trabalho, né? A primeira delas é o SEIRI, que seria o censo de utilização. Então, será que eu tenho coisas a mais, eu tenho só o que eu preciso, está sobrando ferramenta, está sobrando material, está sobrando espaço, está faltando espaço naquele meu setor, ferramentas, máquinas, né? E aí eu vou descartar o que eu não preciso para otimizar o meu ambiente de trabalho, o censo de utilização. Você não precisa ter duas chaves iguais, a não ser que seja necessário ter uma reserva, né? Outro SEITOM seria aqui o censo de organização, que a mãe dizia, né, desde que eu nasci, né? Um lugar para cada coisa, cada coisa em seu lugar. Então, você ser organizado, tirar outro lugar, colocar novamente no lugar. Se não está utilizando a ferramenta, coloca no painel. Se não está utilizando aquela máquina, bote na caixa, bote no local de armazenamento dessa máquina. SEISOL seria o censo de limpeza. O importante aqui é você saber que não tem que existir o dia de faxina. O meu produto, o meu processo tem que ser limpo. Então, tem que durante o processo já limpar. Aquela coisa de você estar cozinhando e já lavando a louça. Para não terminar de fazer a comida com uma montanha de louça na pia, né? Então, você tem que agregar o processo de trabalho à limpeza. Isso não é só porque é bonitinho, não. Isso é porque aumenta muito a produção, diminua desperdício, diminui perda de tempo. Outro censo seria aqui o censo de higiene, SEIKETSU. Então, aqui, claro, voltado à segurança do produto, né? Quando é um produto que tem que ter biosegurança, né? E também com segurança química do produto para não contaminar o meu cliente. E principalmente a segurança e saúde do trabalhador, né? Porque se eu perder o meu trabalhador, eu já investi em treinamento, em recrutamento, né? Em seleção. Vou deixar ele ficar doente. Então, a segurança do trabalho aqui está no SEIKETSU. E, finalmente, aqui o SEIKETSUKI seria a autodisciplina. Então, eu me manter organizado executando os outros censos. Repensar e refazer e me manter disciplinado. Para isso, eu tenho que ter treinamento, motivação, monitoramento também, né? Controle. E ter aquela coisa de seguir os processos da empresa, os valores da empresa. Por fim, né? A gente falar de gestão de biosegurança. É a última aula hoje aqui do componente de gestão, né? Para gerir biosegurança, gente, primeiro, né? Eu tenho que identificar os cenários de risco. Por exemplo, é um hospital, é uma clínica, é um salão de beleza onde eu vou estar trabalhando com segurança biológica aqui, por exemplo, para não contaminar o meu cliente. É uma empresa de produtos alimentícios, né? É o governo, né? No caso aqui da pandemia que a gente está vivendo, né? Então, que cenários são esses, né? Qual é a minha visão disso, né? De futuro, como é que isso está evoluindo. E aí eu tenho que ter indicadores para ver como é que isso está avançando, índice de contágio, índice de letalidade, né? De mortalidade também, que são conceitos diferentes, né? Indicadores, o meu painel de controle para a minha tomada de decisão, né? E aí para eu elaborar planos e programas, né? E ação. No começo desse curso, né? A gente gravou ali a primeira aula de biosegurança, a segunda, bem no começo da pandemia, lá em março ainda, né? E aí tem umas previsões ali, parece assim que o professor Ricardo tem uma visão, tem uma bola de cristal, né? Então tem um mapinha lá que mostrava a contaminação pelo mundo, mostrando ali na Itália, na Espanha, né? Subindo aqui, ali aparece os Estados Unidos, e de repente já começa a aparecer o Brasil, né? E aí eu fiz uma previsão meio sinistra, dizendo lá que o Brasil vai crescer aqui, e talvez chegue na ponta, né? Casos e tal, né? Então o que é isso? É um chute que eu dei? Não, não é uma questão de visão. É porque eu sou um ser iluminado? Não, é porque eu estudei. Então assim, não é só sorte, né? Vou jogar aqui e ter a sorte disso realmente acontecer. Eu tenho que ter cuidado com visões equivocadas também, né? Porque pode me desmoralizar. Quando chegar mais na frente, aquilo não se comprova, e aí você fica ali como um louco, né? Como um provocador, simplesmente um ânico, né? Claro que eu tenho que ter um cuidado, senão a minha organização pode sofrer com as consequências da minha visão equivocada, né? E claro, tendo essa visão e acompanhando os indicadores, eu vou disponibilizar aqui os recursos, por exemplo, o tipo de prédio, as ferramentas, os processos de trabalho, no caso aí da pandemia, os hospitais de campanha, quantos, aonde eu vou construir aqui, e claro, os controles, os controles, né? Então, as ferramentas de controle, no caso da biossegurança, equipamentos de proteção, barreiras sanitárias, controle de movimentação, isolamento social, fornecimento de treinamento, educação principalmente, né? Controle, né? E claro, nenhum sistema funciona se eu não tiver engajamento. Por exemplo, esse nosso curso aqui funcionou? Será que os professores se engajaram? Será que houve um espírito de realmente eu ter um resultado satisfatório, um resultado bom, né? No final desse curso, né? Eu acho que houve, né? Os professores conseguiram se superar e convergir para o objetivo nosso aqui, que é formar um cidadão que tem a visão de biossegurança e cidadania. Ok? Então, finalizando aqui a aula 5, quero aqui, como professor desse módulo de gestão desse curso, recomendar para vocês duas coisas, né? Um seria um livro de um empresário brasileiro aqui chamado Mauá, né? Na verdade, é o Barão de Mauá, né? O livro chama Empresário do Império. É muito interessante essa história, porque foi esse cara que passou o primeiro cabo telegráfico de Portugal até o Brasil. Foi esse cara que criou a primeira ferrovia no Brasil, né? Dizem, inclusive, que foi ele que fez o imperador trabalhar, né? Ele pegou o imperador na inauguração da ferrovia, na inauguração da obra da ferrovia. O imperador pegou uma pá e tirou uma pá de terra de um lado para o outro, né? Então, foi aquela coisa, ele saiu no jornal, tudo isso, né? E o nosso imperador, o Dom Pedro II, nessa época, ele era um homem de tecnologia, ele gostava, foi ele que trouxe a fotografia para o Brasil, então, ele gostava dessas inovações, né? Então, deu valor aqui para o Mauá, né? O barão de Mauá, né? Ele era um homem do povo, ele ganhou, ele comprou, na verdade, esse título de barão, tá? E... porque ficou rico, né? E foi o homem mais rico do Brasil, na época. Depois, ele foi perseguido e tal, e faliu, né? Ele fez um contrato aí com um banco inglês e deu ruim ali o contrato. e ele depois se reergueu. Depois de velho, virou o homem mais rico do Brasil, novamente, né? E tem um filme aqui do Paulo Bette, né? Do ator Paulo Bette, que é excelente, Mauá, o imperador e o rei, né? Como se ele fosse o imperador dos negócios, né? Um grande exemplo de negócio, ele começou a vida dele trabalhando num banco inglês, aqui no Brasil, e se tornou o homem mais poderoso, o empresário mais poderoso do Brasil aqui na época. Muito interessante a visão de gestão que ele tinha, né? E é um pouco esquecido no Brasil, esse cara, ele não é um personagem, não, ele é uma figura histórica mesmo, ele existiu mesmo, né? E o Paulo Bette faz muito bem esse papel aqui no filme, recomendo que vocês assistam aí. Ok? Muito obrigado, sucesso a todos, espero vocês no nosso próximo curso. Valeu, tchau, tchau.